Depois da reclamação, da reivindicação dos moradores aqui da Avenida Campo Grande no bairro Planalto Olha só como que está a rua hoje Totalmente diferente na verdade a avenida aqui A Secretaria Municipal de Obras veio por aqui e recuperou a rua Os buracos que haviam por aqui, as crateras que haviam por aqui Elas foram tapadas com terra, cascalho, enfim Deu uma nova cara para a avenida aqui Porém a pergunta agora é, será que isso vai permanecer? Será que com a primeira chuva que der, essa terra que foi colocada aqui não vai embora novamente? Porém, agora nós temos que esperar para ver o que vai acontecer Vamos conversar novamente com a professora Leonice, que é aqui do Espaço Gaia Que é uma avenida que dá acesso ao espaço, que vai falar um pouco mais desse trabalho Prontamente atenderam essa reivindicação dos vizinhos e a situação que estava Então assim, é como eu disse ontem, esse é um trabalho paliativo E esperamos que ele fique por um bom tempo Que consiga passar pelo menos essa parte mais acentuada das chuvas Sem precisar vir fazer um trabalho novamente Mas agora o acesso ao Gaia está bom Então eu deixo aviso para todas as famílias que estão trazendo as suas crianças Nesse período de férias O acesso agora está bom E a gente tem que agradecer eles por terem atendido E eu vou aproveitar, como eu sou educadora Pedir para as pessoas não jogarem tanto lixo Porque eles estiveram aqui fazendo o aterro E desaterrando as manilhas Que estavam todas cheias de plástico As garrafas, os pedaços de fogão Então para as pessoas também não descartarem o lixo assim Esses resíduos todos que atrapalham A chuva é uma atenuante Nas estradas, nas ruas e avenidas Sim, mas também é a ação das pessoas Então a gente pede, não deixa tanto Não joga, descarte corretamente Para evitar isso, tá bom? E o mais é agradecer também a vocês, a imprensa Que está sempre atento e sempre levando a nossa voz Gratidão a todos vocês A senhora, além desse trabalho aqui na Campo Grande Eles ao redor aqui do espaço também estão fazendo um trabalho Estão limpando as ruas, enfim Melhorando o acesso aqui do outro lado também Sim, não foi só essa avenida Porque o resultado do buraco dessa avenida É de toda a água que vem Como eu já disse ontem, do Jequitibá Então eles também estão fazendo a Luiz Rineu Que vocês podem ver daqui a pouquinho Eles fizeram toda a limpeza do canal Que dá escoamento para a água E também cascalharam a Luiz Rineu Gênova Que também é um acesso ao Gaia pela outra rua Ficou o trabalho, ficou bom Ficou bom? Parabéns para a equipe que esteve aí E está ainda, como vocês estão vendo Eles estão por aqui trabalhando ainda, né? Desde manhã E aí E aí